E fala pessoal, olha só que eu encontrei hoje hein, o banner do filme Coringa 2, o mundo é um palco, olha lá, Coringa 2, Delirio a 2, Joaquin Phoenix e a Lady Gaga hein, esse filme vai ser um filmaço, lembrando que o primeiro filme teve Oscar hein, será que o Joaquin Phoenix ganha um Oscar de novo nesse filme aí, será que vai ter Oscar? Quem tá ansioso pra assistir esse filme hein, quem vai no cinema, comentem